Boa tarde, começamos hoje o nosso programa Eu e Elas, trazendo a Brasília uma pessoa que tem uma vasta experiência na área de ação social do estado do Paraná. Antes de tudo agradecemos ao Hotel Royal Tulip por nos ceder esse espaço tão agradável para o nosso programa. E vamos lá conhecer Iva Sandra de Moraes, nossa convidada de hoje, que é coordenadora de ação social do programa do voluntariado do Paraná, que se chama Provopar, mais conhecido como Provopar. Tudo bem, Sandra? Muito obrigada por vir à Brasília, atendendo o nosso convite. Vamos poder conversar um pouco sobre a sua experiência na área de ação social. Sandra, você sempre trabalhou com assistência social, você é assistente social, graduada em assistência social, sempre trabalhou. E tem a curiosidade de ter trabalhado na área da iniciativa privada, na área pública e também como voluntária junto à comunidade, não é isso? Isso mesmo. Você pegou essas três áreas, né? Exatamente, tinha uma experiência nessas três áreas. E qual que é a diferença? Onde que é mais fácil, onde é mais difícil atuar como assistente social? Quais são as adversidades, né? Da área pública também, na área da iniciativa privada? Ou seja, como é fazer assistência social hoje no país? É, para mim, como assistente social, eu acho que é um trabalho muito bom, né? Não é por acaso que eu estou nele, eu me identifico com esse trabalho social. Mas eu considero que é mais difícil na iniciativa privada. Eu acho que é mais difícil porque aí tem o interesse do empresário, enfim, eu acho que é mais difícil. É sempre direcionado, né? Exatamente. Você tem que atender ao interesse do empresário e em detrimento, vamos dizer, daquele teu cliente, aquela pessoa que se apresenta ali com necessidade. E do que poderia ser real necessidade, né? Exato, exato. Mas o cenário vem mudando, né? E as empresas têm hoje uma visão diferente do trabalho social. Então, eu acho que isso facilita um pouco e acho que com o tempo vai proporcionar, assim, um resultado melhor nessa área. A gente vê hoje empresas, sobretudo, assim, grandes empresas, né? Tanto públicas ou mistas, né? Como privadas também, investindo muito em promoção social, né? Capacitação de pessoas, de jovens, inclusive, né? É, uma área que eles chamam de responsabilidade socioambiental, né? É, buscando despertar o trabalho voluntário nas empresas, preocupadas com essa questão mesmo, né? Do social, do seu entorno, onde a empresa está estabelecida. Eu acho que isso é bem interessante e para a nossa área, para os profissionais dessa área, é muito gratificante isso, né? É, é muito bom e abre também um campo novo aí, né? De trabalho. Você esteve à frente da assistência social, trabalhou na assistência social do extinto Banestado por algum tempo, né? E antes de ir para Provopar, né? Qual era o trabalho lá, assim? Como se fazia assistência social junto a um banco, o Banestado? Então, ali era um atendimento específico para o funcionário e a sua família. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar que atendia toda a necessidade do funcionário e dos seus familiares. Então, essa equipe desenvolvia projetos de prevenção e acompanhamento nas situações de doença, enfim, buscando, né? A prevenção, em primeiro lugar. Situações emergenciais também. Exatamente, também acontecia isso. Bom, e enfim, o Banestado, com o fim do Banestado, você teve um tempo fazendo voluntariado, né? Isso, fiquei um tempo fazendo trabalho voluntário, prestando concursos e fazendo um trabalho voluntário. O que você traz de experiência desta época? Foi um período bem interessante, bem gostoso, porque aí eu pude trabalhar junto com a comunidade, né? Junto com algumas instituições que já atuavam e na implantação, na constituição de outras instituições, né? Que desenvolvem hoje um trabalho social, de assistência social. Então, esse foi um trabalho mais direto, de atendimento direto às pessoas, buscando recursos, organizando a instituição. Foi bem interessante, bem gratificante esse período. Você trabalhava com uma comunidade específica ou você diversificava um pouco? É, não, uma comunidade, assim, duas comunidades, né? Em bairros. Em Curitiba, né? Em Curitiba, isso, isso. E, bom, e aí, enfim, você foi para a Provopar? Em 2003. Em 2003, está lá desde então, né? Sim. Bom, a Provopar, vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte, né? Para quem nos assiste, o que é a Provopar? Que programa é esse? É, é o programa do voluntariado paranaense, não é um órgão do governo, é uma OSCIP. Tem a sua diretoria voluntária, tem alguns voluntários que fazem um trabalho muito especial, alguns voluntários, como eu, que são cedidos pelo governo do Estado e alguns funcionários que são contratados pelo Provopar. Tem uma relação de parceria, né, então, com o governo, né? Exatamente. E convênios, né? Isso, buscamos convênios, com o governo temos esse convênio e buscamos com outras empresas, sociedade civil, enfim. O Provopar hoje tem, ele traça prioridades, né? E hoje, qual que é a prioridade do Provopar? Desde 2003 foi definida, né, por essa diretoria que a prioridade seria trabalhar geração de renda. Então, nós buscamos alternativas que gerem renda. Centro de ações sociais. Exatamente. A nossa ação social é voltada para a geração de renda. Então, são diversos projetos que são desenvolvidos, diversas ações que são implantadas para atender essa comunidade, que é uma comunidade que, eu prefiro dizer que é uma comunidade que é excluída, uma comunidade que tem dificuldade, não tem acesso ao mercado de trabalho. Então, essa é a nossa população, foco. E a prioridade, então, ficou definida como sendo essa. Proporcionar alternativas, buscar alternativas que gerem renda e que levem a autossustentação desses grupos.